Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Mingo. A capa de hoje tem como manchete o terceiro aniversário do Centro de Inovação Social de Braga, celebrado ontem, onde a Braga Habit desafiou as empresas a criarem projetos de responsabilidade social. Destaque também para Famalicão, que vai investir mais de 1 milhão e meio de euros na reabilitação da esquadra da PSP. No desporto, o Sporting Clube de Braga perdeu ontem em Florença e foi assim eliminado da Liga Conferência. E por último em Braga, as jornadas da viola bragueza voltam nos dias 16, 17 e 18 de março e visam promover e valorizar a cultura popular. Foi este o Minuto Mingo de hoje, mas não se esqueça que pode encontrar muito mais num quiosque perto de si, online através das nossas redes sociais e em diariodomingo.pt. Obrigada por estar desse lado, tenha um ótimo dia.